Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho novidades pra vocês, eu quero mostrar umas coisas aqui pra vocês, então eu já peço pra você ficar de olho aí no vídeo. Seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui, se inscreva neste canal, o meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira e curte, comenta, compartilha, divide com os amigos que hoje eu tenho um assunto diferente do canal. Bom, 2020 foi um ano, assim, difícil, foi um ano, eu acho que doloroso, essa seria a palavra certa. E assim, eu sempre tive problema com depressão, eu melhorei muito da depressão, parei de tomar remédio de antidepressivo em 2019 e vida que segue, né? Quando foi 2020, assim, passei por coisas difíceis, eu acho que 99,99% das pessoas, se não dizer todas, né? E aí eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Quando eu conversei com ela, eu tava assim, muito mal, tá? E ela faz terapia holística, eu indico pra você, eu vou deixar o canal dela, ela começou no canal do YouTube agora, tipo assim, agora, Marinha, sabe? Eu incentivei muito ela começar, então assim, corre lá no canal dela, se inscreve, porque as coisas que eu estou aprendendo com ela, eu acho que se pode me ajudar, pode ajudar você também. Siga ela também lá no Instagram, vou deixar o link dela aqui na descrição do Instagram, do YouTube, eu acho que você vai gostar muito. Se você gosta de energias, de terapias holísticas, se você gosta de a energia das pedras, lembrando, gente, isso aqui não é referente a nenhuma religião, independente de religião, tá? É uma coisa, uma conexão energética. Ela mandou pra mim, depois dessa consulta que eu fiz com ela, faça essa consulta, umas coisinhas que eu queria mostrar pra vocês. Olha só, que coisinha mais bonitinha. Mel, eu adorei. Eu já mostrei pra minha filha, a minha filha tá dormindo, eu ia gravar com ela hoje e ela tá dormindo ainda. E ela falou que não vai queimar essa vela, e eu concordo com ela. É muito bonitinha essa vela, gente, como é que queima essa vela? Não pode. Tinha esses incensos aqui, que eu assim, eu ainda não tinha aberto pra ver como é. Ai, que delícia esse cheiro. Muito bom esse cheiro, depois ela vai me explicar pra que que é. E isso aqui, gente, é um pacote de, como eu vou dizer, prosperidade. É, prosperidade. Porque esse ano eu quero crescer muito nesse canal, eu quero fazer esse canal assim, ser assim, praticamente a minha fonte. E ver essas velinhas aqui, gente. Ó, mais, depois eu vou explicar como é que eu vou queimar essas velas. Ó, tudo pra prosperidade, gente. Coisa mais linda, tá vendo? Eu tô com dó de queimar essas velas, gente. É muito linda. Eu acho maldade. Ai, eu vou ver as pedras, e eu vou mostrando pra vocês aqui. Essa aqui, ó, é a hematita. Ela ajuda diretamente na circulação do sangue, eliminando toxinas. A essência vermelha da hematita exerce um efeito direto e revitalizante sobre o sangue humano. Ela é excelente pedra curativa para qualquer mal sanguíneo. É linda, olha. Linda mesmo. E aí, ela deixou alguns recadinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Amuleto de proteção, pedra hematita. Não deixe as pessoas tocarem. Uma vez por mês, lave a pedra na água corrente e deixe ao ar. Ai, o avião branco. Mel, eu esqueci de dizer pra você que eu tenho déficit de atenção. Ih, esses aviões me atrapalham tanto, porque eu ia falar uma coisa e cada vez que passa um avião eu esqueço. Olha essa vela aqui, gente. Coisa mais linda. E também não vou feinar. Como é que eu vou feinar essa vela, gente? Olha que linda. Cheiro delicioso. Olha. Linda demais, né? Ela mandou também pras crianças. Eu já vou mostrar. Vamos chegar lá, né? Ah, gente. Essas pulseirinhas aqui. É uma minha e uma da Ágata. A Ágata tá adorando, viu? Nela, a Ágata tá adorando. A Ágata também teve problema de ansiedade por causa da escola no ano passado. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é pra ela. Olha. Isso aqui é a Ágata e olho de tigre. É a Ágata azul e olho de tigre. Lindo, né? A Ágata tava doida pra usar, mas eu falei que ela só ia usar depois que eu mostrasse aqui pra vocês. Maravilhoso, né? E a gente tava pensando no azul no dia, tanto que olha como eu tô com o meu esmalte. E a que eu escolhi pra mim, gente, é de Ágata rosa e Pedra da Estrela. Cês não sabem? A Pedra da Estrela, ela atrai o sucesso. Ó. E eu já vou ficar com ela aqui. Ai, que linda, gente. Ela disse que essa combinação... E ela não gostou dessa combinação, mas eu gostei. Olha. Eu amei essa combinação. Esse aqui é um anel de pedra que eu vou usar aqui por enquanto. Depois eu pergunto pra Mel. Essa pedra aqui é pra Ágata. É uma pedra de Ágata pra Ágata. Ela mandou. Esse aqui é um presente pra minha gatinha. Ágata para proteção e atração de coisas boas. Então, essa aqui é uma Ágata de proteção. A Ágata também já está doida pra usar. Nem vou dizer que eu amo Ágata, né? Olha. Ela é linda. Eu amo Pedra de Ágata. Pedra de Ágata tem várias cores. E essa aqui é pra minha gatinha. É a pedrinha. E a pulseirinha. Vou guardar aqui. Quando ela acordar, ela já vai poder usar. Este aqui. Ai, gente. Esse aqui é o meu talismã de proteção. Esse talismã foi feito só pra mim. Tá? Vem diante de uma consulta. Que ela tem um talismã de proteção. Ai, que lindo. Eu adorei. Eu adorei. Adorei, gente. É lindo demais. Olha. Deixa eu ver que pedra é essa. Ajuda. Segure na mão direita. Ai, como é que eu uso, gente? Como que eu uso? Eu acho que você regula a altura aqui. Não sei. Ai, que lindo. Depois eu vou ver como é que eu vou arrumar. E essa aqui é a pedra pro William. Meu filhinho. É uma pedra para autismo. O Will está na casa do pai dele. Quando ele chegar, eu vou pôr nele. Que lindo. Agora eu vou ver que pedra que é essa. Peraí que tá aqui. Autismo. Pode... Ah, pode pôr no travesseiro ou usar como colar. Olha que legal. Que lindo. Eu vou... Com certeza, quando meu filho chegar, eu vou colocar nele essa pedra. Se ela só não colocou o nome. Mas eu vou pedir pra ela falar pra mim o nome dessa pedra. E eu ponho na descrição qual que é o nome dessa pedra pra autismo. Mas eu falei que eu esqueci de falar que tem déficit de atenção. Sabe que tem pedra pra déficit de atenção? Porque tem dias que, pelo amor de Deus, eu tô pior que outro. Olha o avião aí, de novo, gente. Ai, que mais? Ai, as pedras, gente. Ainda não adeço as pedras. Vamos ver se eu reconheço o nome de todas. Eu acho que eu sei qual que é essa aqui, mas eu esqueci o nome dela. Mas eu conheço. Agatha Roth. Não, esse aqui é o Tristal, né? Pra clareza de ideias. Ai, tudo pra prosperidade. Isso aqui, eu acho que é a vassoura de bruxa, que afasta a energia negativa. A pirita, gente. Isso aqui é pra atrair prosperidade também. Ela é linda. Ai, não conheço o nome de todas. Eu não vou ficar falando que vai que eu falo errado. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Me siga lá no Instagram também, que aí eu vou pôr o nome delas lá. Aqui é a pedrinha da estrela. Linda demais essa pedra de estrela. Ai, gente. Se eu for ficar mostrando tudo aqui, o vídeo vai ficar tão comprido. Já tá comprido, né? Olha só, vem bastante pedra. Bastante, bastante, bastante mesmo. Eu vou tentar se passar bem rápido. O vídeo não fica tão comprido. E como eu não sei exatamente o nome de todas, algumas até acho que sei, mas eu não quero falar errado. Ai, que linda essa. Tem um monte aqui. É bom que se alguém te estressar, você pega a pedra e taca na cabeça da pessoa, né? E aí? Vocês gostaram, gente? Ó. E aí tem um ritual de prosperidade que ela vai me ensinar com essas pedras e com essas velas. Eu ainda não sei como faz, ela vai me passar depois. E aí eu passo pra vocês também, que a minha intenção é justamente essa. A minha meta pra esse ano é justamente fazer esse canal crescer, bombar. E muita prosperidade na minha vida, na vida de vocês. Meu, adorei. Adorei. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Vou guardar tudinho aqui. Eu não sei como é feio. Mas assim, eu já tô muito, muito empolgada. Muito mesmo. Muito obrigada. Gente, a consulta com ela me ajudou bastante, tá? Eu tava mesmo muito mal quando eu me consultei, ela sabe, né? E ela usa uma mandala, mandala xamânica, que te dá um diagnóstico e o que você pode fazer pra melhorar essa energia ruim, né? Eu tava mesmo numa bad vibe assim, terrível. E tipo assim, entre novembro e dezembro, não me lembro exatamente o dia que eu fiz a consulta. Mas você pode se comunicar com ela lá no direct do Instagram dela, eu acho que é mais fácil. E aí você pode pegar mais detalhes, falou? Então vou deixar tudo aí indicado pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Eu passei por um período sem fé, sem fé, totalmente sem fé. Eu saí de uma religião que, ao invés de me fazer bem, só me fazia mal, só sugava minhas energias. E nesse período que eu fiquei assim, sem nenhuma religião, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Eu nunca fui uma pessoa sem fé. Porém, eu descobri que a gente não precisa seguir uma religião. Não sigo nenhuma. A gente tem formas de se comunicar com o Criador, sabe? Não foi lá que eu aprendi, mas eu fiz muita técnica do Oponopono, caso você queira saber um pouquinho. Mas eu acho que ela vai falar bastante sobre o Oponopono. E todas essas coisas é pra nos ajudar, gente. É independente de religião. Falou? Beijo, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, comenta, compartilha. E se inscreva no canal dela também, falou? Até o próximo vídeo. Tchau!